Línguas estranhas, profecias, curas, milagres, expulsões de demônios, revelações diretas de Deus, visões, qual a origem de tudo isso? Se você é um crente pentecostal e não sabe ao certo a origem disso, assista este vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Apresentarei três antecedentes históricos que influenciaram o pentecostalismo atual. Na igreja de Corinto, existia um grupo de pessoas com inclinações místicas, os denominados espirituais. Eles valorizavam profecias, línguas estáticas, menosprezo àqueles que não apresentavam as mesmas manifestações. O próprio apóstolo Paulo teve experiências espirituais em comum, porém, com descrição, não as tornou como norma. Ele se preocupava com os excessos e distorções a tais práticas. O montanismo, movimento carismático do cristianismo antigo, ocorreu na Frígia, Ásia Menor, na parte posterior do segundo século, década de 170. Teve como fundador, montano, que alegava ser o porta-voz do Espírito Santo e que iria anunciar a volta de Cristo e a descida da Nova Jerusalém. Vi apelo para visões e profecias, exortação à santidade, e esse movimento se autodenominou Nova Profecia. O metodismo é um movimento pentecostal surgido nos Estados Unidos no século XIX. Ele foi influenciado pelo primeiro grande despertamento, ocorrido nas décadas de 1730 e 1740. Teve como características principais a revitalização das igrejas protestantes, além de produzir um cristianismo mais emocional, desejoso de novas formas de experimentar o sagrado. O segundo grande despertamento ocorreu nas primeiras décadas do século XIX, influenciado por Charles Finney. Este segundo grande despertamento questionava a teologia reformada tradicional e dava uma ênfase crescente na liberdade, na iniciativa, capacidade de decisão e experiência pessoal. O avivalismo no segundo grande despertamento eram atividades voltadas para a promoção de uma vida espiritual mais intensa e fervorosa. Os campes-meadings, conferências de avivamentos, elas ocorriam nas zonas rurais e nas grandes campanhas evangelísticas urbanas. A origem básica do pentecostalismo sofreu influência, possivelmente, do puritanismo e pietismo. Já a origem básica do metodismo wesleyano, de John Wesley, que defendia a doutrina da inteira santificação ou perfeição cristã, a mente de Cristo, plena devoção a Deus, amor a Deus e ao próximo. O sucessor de John Wesley foi John Fletcher. Ele defendia a plena santificação como um batismo do Espírito Santo em termos do pentecoste do Novo Testamento. O movimento Hollenis ocorreu na década de 1830 e foi uma cruzada ao avivamento da santidade, além da insistência na perfeição cristã. Phoebe Palmer, personagem central do movimento Hollenis, foi esposa de um médico de Nova York. Ela liderou reuniões semanais para a promoção da santidade, publicou periódicos influentes e viajou como evangelista itinerante. O terceiro grande despertamento ocorreu entre os anos de 1857 e 1858, onde ocorreu a difusão dos ideais dos movimentos de santidade e perfeição cristã. Santificação, como a segunda obra da graça, teve destaque às profecias no sentido sobrenatural e estático, curas e milagres. Surgiu também vários inários pentecostais neste período. Música 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 Música